Moleque maloqueiro cresceu na periferia E hoje tá no auge pra uma melhora de vida Coração batendo forte, é nossa vez de brilhar Cada grito, uma emoção, uma lágrima vem a rolar Sei que eu sou meio louco, mas não desista de mim Eu vou dar o meu melhor e o que for meu está por vir Obrigado a minha coroa que sempre me apoiou E graças ao talento raro, olha onde nós chegou Obrigado